Estados Unidos e China acertam trégua de 90 dias em guerra comercial e a medida mexe positivamente com os mercados nesta segunda-feira. Veja também como foi o desempenho das exportações dos produtos do agronegócio no mês de novembro. No penúltimo mês do ano, a rouba do boi fecha em alta. A pressão de baixa causada pelas boiadas confinadas perdeu força, fator que acabou devolvendo a firmeza ao mercado. Começa hoje e segue até sexta-feira o terceiro mega shopping de sêmen, com realização da Connect Leilões. A venda direta oferta mais de 100 mil doses de sêmen de grandes reprodutores. E direto de Rancho Queimado, tem o De Olho no Aras do Caam, também com a venda direta de animais manga larga marchador. Tudo isso e muito mais, agora no Mais Pecuária. 5 horas e 59 minutos no horário de Brasília, começamos o programa com tecnologia de produção. O confinamento de bovinos é o sistema de criação em que lotes de animais são encerrados em piquetes ou currais com área restrita e onde os alimentos e água necessários são fornecidos em coxos. O repórter Vinícius Souza visitou a Fazenda Pecuária BR, em Terenos, Mato Grosso do Sul, e traz as orientações do médico veterinário que dá assistência para a fazenda, que é uma vitrine de área tecnológica que exibimos aqui na nossa programação. Vamos ver. O confinamento representa hoje uma alternativa segura e viável para muitos produtores rurais. Porém, para confinar o gado com qualidade, é necessário um bom embasamento. É o que explica o confinador e médico veterinário Rodrigo Spengler. A base para um bom confinamento é um bom planejamento, planejamento da parte zootécnica, da parte financeira, da parte comercial, os investimentos. É uma atividade que demanda um fluxo de capital maior do que a pecuária tradicional está acostumada. Então, tem que ser feito um planejamento muito bem feito desses investimentos e da parte operacional e de custeio do confinamento também. A obtenção de animais robustos e com alto potencial produtivo atrai cada vez mais interessados na técnica, que tornou-se também opção para os chamados confinadores comerciais, que compram os rebanhos de terceiros e investem na engorda deles via confinamento, obtendo boa lucratividade. Você aumenta o giro de capital da sua propriedade, aumenta a taxa de desfrute, reduz a idade de abate, você libera pastagens no período de menor oferta da fazenda. Além do investimento financeiro, também é necessário outros cuidados para que o sistema de confinamento possa apresentar bons resultados. Dentre ele, a infraestrutura, o manejo correto dos animais e o próprio sistema. Também é importante saber o momento ideal para que se realize o procedimento. Isso varia para cada sistema de produção. Tem fazendas que confinam o ano todo, tem fazendas de integração agricultura-pecuária, que tem uma realidade, tem os momentos certos para você tirar o gado do pasto e poder voltar no pasto, de você ter que aliviar a fazenda para liberar áreas para agricultura. Tem sistema de pecuária tradicional que você tem cria, recria e engorda. Normalmente é feito no período seco, mas tem fazendas que fazem um giro ou dois. Então isso você, normalmente, a grande maioria das vezes é no período seco, mas cada fazenda tem que ir ajustando o seu sistema de produção e às vezes faz um giro ou dois giros ou até três giros por ano. E para quem tem dúvidas sobre o custo-benefício do confinamento, Rodrigo traz a resposta enfatizando o planejamento para se ter uma boa execução no sistema de confino. Então tem anos que a rentabilidade é melhor, tem anos que a rentabilidade é pior, só que sempre que se faz um investimento dessa natureza, você tem que olhar no longo prazo. Então, esse ano tem momentos que deu rentabilidade mais baixa, agora o preço da rouba está melhor, as contas estão fechando melhor também. Por isso que eu disse que é importante um bom planejamento da comercialização, tanto da compra dos insumos, da venda do gado gordo, da compra da reposição, quando for o caso, mas é uma atividade que tem valido a pena. Vinícius Souza para o SBA. Seis horas e dois minutos. A consultoria Agrifato divulgou hoje a informação de que no Brasil, hoje, nós temos cinco milhões de cabeças de bovinos em confinamento. Daqui a pouco, a Sara Kirchhoff vai trazer os detalhes da informação. Seis horas e três minutos. Agora começamos o giro de informações do tempo. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas e espalhadas principalmente no Nordeste e no Norte do país. Vamos saber com a Maria Clara quais são os destaques para os próximos dias em todas as regiões brasileiras. Uma frente fria ajudou a organizar instabilidades aqui desde o Sudeste até a região Norte do Brasil e tem condições para uma chuva volumosa ao longo dos próximos dias, principalmente nestas áreas onde temos as nuvens mais carregadas. Os volumes de chuva podem chegar até 70 milímetros na Bahia, 50 na região do Mato Piba e 50 também em grande parte da região Norte do país. Já no centro e sul, tempo seco nestes próximos cinco dias. As temperaturas entram em elevação e os índices de água no solo podem diminuir. No segundo período, entre 9 e 13 de dezembro, ainda temos um corredor de umidade bem significativo aqui entre o Espírito Santo e a região Norte do Brasil. Com acumulados podendo chegar a 50 milímetros na maior parte destas áreas. Mas vejam que os valores já começam a diminuir neste período e a chuva vai migrando aqui para a metade sul, ainda com baixos volumes acumulados. A partir do dia 14 do mês de dezembro, a chuva ganha intensidade na região sul. São esperados de 30 até 50 milímetros acumulados do estado gaúcho até o Paraná. E aqui nestas áreas da região do Mato Piba, a chuva perde intensidade e não são esperados mais do que 5 milímetros neste último período. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo para outras regiões do país. Vamos agora de Showtec 2019. Os produtores rurais que participarem do Showtec 2019 poderão aproveitar a oportunidade para realizar negócios durante a feira. Isso porque o Banco do Brasil estará com uma estrutura preparada para apoiar o produtor com linhas de crédito e condições especiais. Veja mais informações com José Cunha. Durante o Showtec 2019, o Banco do Brasil também estará presente. E eu estou aqui com o gerente Paulo Sérgio Belmonte que vai falar quais são as condições que o banco vai estar ofertando durante o evento. Pois é, José. Nós estaremos presente na Showtec, uma parceria com a Fundação MS e vamos realizar esse evento com a tenda do banco disponível lá com todas as linhas operacionais que o banco tem disponível em janeiro. Estaremos operando com a linha do FCO, com a linha do Fianami, com o Investiagro e o Modern Frota. Então, a parceria que iniciamos no final de setembro para outubro e vamos realizar com a parceria com todas as revendas também no Showtec. E tem alguma novidade que o banco vai estar oferecendo aos produtores? Sim, nós estaremos com todo o nosso aporte operacional online lá. Ou seja, todo o produtor que comparecer ao Showtec, tanto na tenda, no estande do Banco do Brasil como dos parceiros, eles vão ter a opção de saber qual o seu limite disponível para investimento. E o fluxo operacional já vai iniciar ali na Showtec. Nós estamos acolhendo a proposta online e terá uma demanda específica dentro da área operacional do banco com um fluxo diferenciado para agilizar a contratação da proposta. Obrigado, Paulo Sérgio, pelas suas informações. Então é isso, o Showtec acontece de 16 a 18 de janeiro em Maracajú. José Cunha para o SBA. Seis horas e sete minutos. Eu vou pedir imagens da reportagem que nós acabamos de mostrar do confinamento na fazenda Pecuária BR, de Terenos, em Mato Grosso do Sul. Na reportagem, a informação era de que a fazenda tem confinamento de bovinos. Na verdade, é um semi-confinamento, contrato aditivado. Então, repetindo, na fazenda Pecuária BR, semi-confinamento, contrato aditivado. Intervalo comercial, chamando a atenção para o leilão que você vai ver domingo, às duas da tarde, aqui pelo Canal do Boi, o segundo criatórios de alta floresta e parceiros vergalhão. À disposição do mercado, três mil animais para cria, recria e engorda. Depois do intervalo comercial, direto de Sinop, as informações direto da Ricardo Nicolau Leilões. Até já! Seis horas e dez minutos no horário de Brasília, voltamos com as informações da nossa agenda de leilões. Neste domingo, a partir das duas da tarde, você vai ver aqui conosco o segundo leilão criatórios de alta floresta e parceiros vergalhão. Oferta de três mil animais para cria, recria e engorda. Nós vamos até Sinop, no norte do Mato Grosso, com o Arnaldo Campos, que vai mostrar o gado para a gente. Ele é da Ricardo Nicolau Leilões. Boa noite, Arnaldo! Boa noite, meu caro Zaidan! Pois é, Zaidan, as imagens dos lotes estão chegando e eu vou começar a mostrar para você, para os amigos de casa, realmente um gadão, Zaidan. Mas antes de começar a mostrar os lotes, queria só informar a todos aí que continua chovendo bastante por aqui, viu? A chuva ao dia clareou um pouquinho, mas nesse momento chove bastante aqui em Sinop. Pode colocar para mim lá, Lúcio, o G1? Vamos começar mostrando o lote G1. Pode colocar na tela para mim. O G1 com 190 bois, boiada de 373 quilos. Está aí, meu caro Zaidan, mostrando a força, a punjança da pecuária matogrossense, com esse rebanho de mais de 30 milhões de cabeças, né? Está aí, olha que imagem linda, né? Essa boiada filmada ali, próxima à Nova Monte Verde. Há 32 quilômetros de Nova Monte Verde, há 170, 180 quilômetros de alta floresta. São 190 bois numa pegada só. E nós temos 367, na verdade, são 417 bois lá nessa mesma fazenda. Olha que imagem maravilhosa, né? Que imagem linda realmente, uma boiada extraordinária. Vamos mostrar também o G2? Vamos mostrar o G2 que é na mesma propriedade. E é uma boiada um pouco mais pesada, uma boiada com 438 quilos. Olha que imagem linda, uma boiada pesada, com 14 arrobas e meia. Está de parabéns o criador, está de parabéns a equipe Ricardo Nicolau Leilões pelas imagens, né? As imagens realmente muito bem feitas. Queria parabenizar o Jefferson de la Flora, o Leide Marlosato, o Peixoto, toda a equipe que está envolvida lá em alta floresta. Uma semana, Zaidan, é muito corrida para nós, muito trabalhada essa semana agora. Nós estávamos anunciando um leilão de 3 mil animais. Nós já estamos superando, viu, Zaidan? A casa dos 4 mil animais, portanto, estamos muito felizes aqui. Pode colocar na tela para mim, coloca o G3 lá para o Zaidan. Já também está acompanhando com a gente lá, pode colocar o G3. G3 também é uma boiada mais leve um pouco, são 30 bois com 318 quilos agora. O lote G3 já pode trazer na tela para mim, se tiver na agulha lá. Está no jeito lá, está aí o lote G3, já vai chegando ali. Então, nós temos 417 bois erados nessa mesma localização. Vamos mostrar agora o L6, o L6. Vamos mostrar fêmeas agora, vamos mostrar o L6. Vamos mostrar o L6, é nuvilhada. Essa nuvilhada vem por conta do Enio Faita, o Enio criador respeitado de Nelore, selecionador há mais de 30 anos. Uma nuvilhada extraordinária, pronta para entorar. E, meu caro amigo Zaidan, a procura de bezerro está muito grande. Então, é o momento de investir em fêmeas como essa, para inseminar, para colocar touro, para produzir bezerro aí no próximo ano. A oferta de bezerro está cada dia mais enxuta, a demanda cada dia maior. Os confinamentos, como você acabou de mostrar na reportagem, vêm crescendo muito. E aqui no Mato Grosso, além dos confinamentos, a gente tem muito semi-confinamento, confinamento a paz, que você também acabou de mostrar aí. Essa prática vem crescendo muito no Mato Grosso e aí, vaca só para um bezerro por ano. Não é fácil de parir um bezerro, ainda todas as matrizes pariam um bezerro por ano. E aí começa a faltar bezerro no mercado, momento importante para você investir em fêmeas e fazer a diferença. Vamos mostrar agora o G5. Vamos mostrar o G5 lá. Vamos mostrar o G5. São 30 fêmeas também, para um amigo de casa e sintonizando lá com as regiões. São 30 fêmeas a 8 quilômetros de Nova Monte Verde. O lote G5 já vai chegando na tela. É a bezerrada ali filmada, a próxima Nova Monte Verde também. Mais uma oferta lá em Nova Monte Verde, né? E eu quero chamar a atenção agora para uma oferta interessantíssima. Coloca para mim o P1. Vocês têm mostrado ele aí nas nossas participações. O P1, a imagem do lote P1, meio sangue Herifor, 50 fêmeas, 273 quilos. Você tem que andar muito para encontrar 50 fêmeas nessa bitola aí. Isso aí realmente é um desprendimento lá do Oliveirinha da Pantera, como é conhecido, Rodrigo Agostini, todos os leilões que a gente realiza em Alta Floresta, eles fazem questão de participar, colocam sempre animais dessa bitola aí à disposição. Então, assim, o amigo que quiser comprar fêmeas para deixar no piquete da frente, eu falo que isso aí é animal de fazer inveja para o cunhado, né? Isso aí faz inveja para o cunhado, não é fácil de encontrar, não. Então, se o amigo quiser fazer inveja para o cunhado, está aí a oportunidade, né? Na mesma fazenda, na Xangrilá, nós temos o lote P2 com 30 fêmeas Nelore. Coloca o P2 para mim, da mesma genética, da mesma origem. É um gado que está ali a 77 de Alta Floresta, sentido a pista do cabeça. Aí, é um gado Nelore, você vê que é um gado comprido, né? Um gado de criador, um gado realmente de quem faz melhoramento genético, com muito capricho, com muita dedicação, né? Nós temos bastante imagens de lotes que foram filmados hoje. Amanhã, no decorrer das participações aí, o Ricardo, o Nicolau e o Bruno vão mostrando. Eu já vou estar em Alta Floresta amanhã, mas o pessoal vai mostrando aí. Eu queria pedir para a Lúcia colocar para mim aquelas imagens do Gil. Tem um pool de imagens lá que o Gil preparou para esse leilão, que dá gosto realmente de ver a punjança dessa nossa pecuária. Tá aí, ó. A gente vê a punjança dessa nossa pecuária, o capricho desse nosso homem do campo, trabalhador, né? Que realmente faz com gosto, faz com prazer. Essas imagens aí são lá da Fazenda Cachoeira. Nosso companheiro José Teixe Correia da Costa Júnior, onde nós temos aquela bateria de 417 bois. Aí você vê uma boiada muito bem filmada, muito bem apresentada, muito bem recriada e a firmeza do mercado, né? A confiança que o mercado recuperou, mercado muito comprador. Então, assim, é isso, Zaidan. Nós temos aí ofertas muito interessantes, de muita qualidade. A região de Alta Floresta, uma região que já investe em genética há muitos anos, né? É um gado muito bem selecionado e essas são algumas das nossas ofertas, viu, Zaidan? Eu volto amanhã, o Ricardo volta, o Bruno volta mostrando mais lotes aí para o amigo de casa. E quem quiser saber mais de todos os lotes, Zaidan, é só entrar no site, né? www.ricardonicolauleilões.com.br Cara, Zaidan, muito obrigado, um abraço, bom trabalho a você. Ô, Arnaldo, hoje você caprichou demais nesses lotes aí. E, puxa vida, aquele lote de Fêmeas Herifort, você tem a razão, hein? Tem que andar muito, mas muito mesmo, para encontrar um lote tão bitolado, como você disse aí, com aquela bitola toda. Grande abraço, obrigado, boa sorte, bom trabalho. Mais informações do tempo agora. A chuva perdeu intensidade no centro-sul do Brasil, mas os índices de água no solo ainda estão elevados em toda a região. Maria Clara, quando é que volta a chover na metade sul do país? Temos pelo menos mais 10 dias de pouca chuva na região sul do Brasil. Isto porque as instabilidades estão concentradas aqui na metade norte do país. E nestes próximos 5 dias, desde o estado do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, a chuva vai ser pouca. Mas os índices de água no solo estão bastante satisfatórios para as áreas de pastagens. E mesmo que a chuva ocorra com baixos volumes acumulados, ainda dá para aguentar mais um período, porque os índices estão passando de 90%. Agora, nestas áreas aqui do norte mineiro, Goiás e Mato Grosso, ainda temos instabilidades atuando nestes próximos 5 dias e previsão de chuva, inclusive com volumes significativos. A partir do dia 9, a chuva começa a retornar para a região sul do Brasil, entre o estado gaúcho, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com acumulados ainda baixos, mas podendo chegar até 15 milímetros. E nestas áreas aqui mais ao norte da região sudeste e também da região centro-oeste, a expectativa é para acumulados perdendo intensidade, mas ainda bastante expressivos. Agora, no último período, que vai do dia 14 a 18 do mês de dezembro, a chuva ganha mais intensidade na região sul, podendo chegar a 50 milímetros no oeste dos três estados e 30 milímetros nas demais áreas da região. O estado de São Paulo, metade sul do Rio de Janeiro e também metade sul de Minas Gerais devem receber cerca de 30 milímetros acumulados. No centro-oeste do Brasil, a chuva ganha intensidade aqui no Mato Grosso do Sul e parte aqui do estado de Goiás. Mas aqui no norte goiano e também no norte mineiro, a condição é para a diminuição das instabilidades. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casar é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco, Casar, as melhores soluções para a pecuária. E hoje tem leilão aqui pelas lentes do Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília. Você acompanha o leilão virtual Cabanha Pagliosa, com oferta de 50 touros caracu e 20 novilhas caracu. A oferta você já acompanha aí na sua tela, a realização é da Central Leilões. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, exibindo alguns dos lotes deste leilão. E já voltamos. Fique com a gente. Mais pecuária de volta, agora são 18h22, pelo horário de Brasília. O presidente americano Donald Trump anunciou no Twitter, após encontro do G20, que a China aceitou cortar as tarifas de carros dos Estados Unidos. O governo brasileiro está de olho. O Brasil pode ser afetado com o aumento de medidas protecionistas nas duas maiores economias do mundo. A repórter Catarina Martorelli tem mais informações. As duas principais economias do mundo negociaram uma trégua na guerra comercial durante o G20. O governo chinês aceitou reduzir e eliminar as tarifas dos automóveis importados dos Estados Unidos. A tarifa hoje é de 40%. Por causa disso, as bolsas da Ásia registraram alta nesta segunda. O presidente americano espera reduzir o déficit comercial com Pequim e ajudar a proteger a propriedade intelectual dos Estados Unidos. Trump se comprometeu a não cumprir a ameaça de elevar de 10% para 25% as tarifas das importações de produtos chineses no valor de 200 bilhões de dólares a partir de 1º de janeiro. Em troca, a China deve comprar grande quantidade de produtos agrícolas, de energia, industriais e outros bens dos Estados Unidos. Trazendo os impactos para o Brasil, é importante lembrar que as estatísticas de comércio exterior brasileiro indicam que o país se beneficiou com a China aumentando a compra de commodities brasileiras, em especial soja e barris de petróleo. Porque hoje o mundo vive tensões, tendo em vista que alguns sustentam um certo isolacionismo. E a mensagem que nós trouxemos aqui ao G20 é muito clara. Que todos, sem exceção, penso eu, têm em comum a cooperação para que todos possam enfrentar os problemas mundiais coletivamente. Mas se essa disputa continuar, os economistas acreditam que o aumento das medidas protecionistas na China e nos Estados Unidos possa causar uma desaceleração mundial e naturalmente o Brasil também seria prejudicado. Catarina Martorelli para o SBA. O acordo entre China e Estados Unidos é temporário de 90 dias. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que dá um resumo do mercado financeiro e fala também desse impacto nos preços dos grãos na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, um dia bastante movimentado depois desse encontro muito esperado. Foram meses se esperando por esse encontro entre os presidentes das duas maiores economias do mundo. E finalmente ele aconteceu no último sábado e aparentemente o final foi feliz, pelo menos, como você falou, temporariamente pelos próximos 90 dias. Com isso, hoje, além do contrário daquele movimento de aversão ao risco, quando existe essa tensão global entre as duas maiores economias do mundo, principalmente, hoje o movimento foi o contrário. Ele foi até de um apetite por risco, como chamam os economistas, né? Que os investimentos acabam indo para outros países também, outros países acabam se beneficiando quando há menos cautela do que aquela que a gente vinha vendo aí nas últimas semanas em função dessas tensões comerciais. Hoje o dólar, portanto, opera em queda na comparação com o real. Ele chegou a ter uma queda mais significativa ao longo da sessão desta segunda-feira. No fechamento ficou com um recuo de 0,35% a moeda norte-americana. Com essa queda, o dólar, hoje, então, fica R$ 3,84, o dólar comercial, né? R$ 3,84, uma queda importante, considerando que no mês de novembro, no acumulado do mês, a moeda norte-americana avançou acima de 3,5% na comparação com o real. Bolsas em todo o mundo também são beneficiadas nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, é claro, bolsas da Ásia, bolsas também da Europa terminaram o dia no campo positivo, muitas delas com alta acima de 1%. O nosso índice Bovespa aqui, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também chegou a avançar em torno de 1% hoje e no fechamento ficou com uma valorização de 0,23%. Ao longo da sessão, o índice Bovespa chegou a superar aquela marca histórica acima ainda dos 91 mil pontos, mas ficou abaixo dos 90 mil pontos com esse avanço de 0,23%. Também é importante colocar que apesar dessas altas históricas do índice Bovespa, de acordo com uma pesquisa por economistas ouvidos pelo All Economia, se descontar a inflação, a bolsa está 33% abaixo do recorde histórico, ou seja, a gente vem batendo recordes de pontuação, mas não necessariamente de injeção de recursos, conforme mostra essa pesquisa. Hoje também com essa trégua aí entre Estados Unidos e China, o Ibovespa, como eu falei, avançou, o petróleo também avança, né? É uma commodity muito importante, commodity mais importante do mundo, que avança hoje, tem valorização depois de umas perdas bem significativas aí ao longo dos últimos tempos. E o que também impulsiona hoje a valorização do petróleo ao redor do mundo é outro acordo, que foi entre a Rússia e também a Arábia Saudita, que também aconteceu no chamado G20 lá em Buenos Aires, na Argentina, portanto, acordos importantes que impactam no mundo inteiro. A soja, é claro, que também teve uma alta importante hoje na Bolsa de Chicago, porque especialmente os produtos agrícolas dos Estados Unidos, que vão dos Estados Unidos para a China, já devem começar a sentir esses impactos agora, porque de acordo com esse acordo firmado no último sábado, então, a China deverá voltar a importar a soja dos Estados Unidos e a commodity teve valorização importante hoje na Cibioti. Os principais vencimentos avançam acima de 1% e os contratos ficam acima daquele patamar dos 9 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Então, um dia, como eu falei, bastante movimentado ao redor do globo e, claro, que todos os países são impactados, porque a gente está falando simplesmente das duas maiores economias do mundo. Renata, é com você. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. Zaidan? É, eu estou aqui com o João Pedro para a gente falar desse acordo, nessa trégua na guerra comercial dos Estados Unidos com a China. João, você vê algum risco grande para o Brasil após esse acordo, que é temporário? É, são 90 dias, né, Zaidan? Mas a grande questão é a seguinte, guerra comercial, todo mundo sabe como é que começa, não sabe como é que termina. A grande questão é que a China tem um superávit de 376 bilhões de dólares no comércio com os Estados Unidos. O Trump estava usando isso aí como forma de argumento e havia uma expectativa dele aumentar de 10% para 25% agora na virada do mês, no mês seguinte, início do janeiro. Isso foi um dos fatores que pesou. E outra coisa, ele queria uma definição mais clara da China a respeito da propriedade intelectual. Isso é um negócio que o americano é o grande, é uma grande fonte de receita para ele, é o Hoyt em cima desses produtos patenteados, etc. Parece que a China está disposta a sentar na mesa e tentar achar um acordo para ter algum termo que seja razoável para os dois lados. Se continuasse essa guerra comercial, com certeza respingaria no Brasil também. O Brasil depende umbilicalmente da China. A China hoje é o grande comprador de minério de ferro, de soja, de celulose e tudo. Mas no caso, o país seria afetado nos grãos? Nos grãos, né? A carne não passa por isso, não tem risco disso. É, mas é nesse momento, por exemplo, o que segurou a carne bovina e que está segurando a suína é a China. Então, a China sempre vai ser o grande... A economia chinesa crescendo, o Brasil cresce também um pouco a reboque desse crescimento da China. O problema do Brasil, nós subimos a produzir, nós temos condições, nós temos energia, temos tudo. O grande problema é que você tem o custo do Brasil. Isso que atrapalha. É o frete hoje, o tabelamento de frete, é as tarifas portuárias, é a ineficiência do serviço público nos portos. Tem a maior parte dos portos do Brasil que trabalham de segunda a sexta até as quatro horas da tarde. E aí, o navio carregou, que fica esperando, pagando 20, 30 mil dólares por dia para pegar os documentos de segunda-feira e poder zarpar. Então, o Brasil, o problema nosso, grande parte dos problemas nossos, são nossos, do Brasil. A hora que esse governo, como ele está colocando gente séria, gente competente, atuar de forma decisiva, enfrentando esses lobbies, enfrentando esses problemas que sempre estão colocados na mesa, porém nunca se resolve. Um exemplo, Porto. Tem que tragar Porto. Porto tem que tirar aquela loda que se acumula, senão os aviões, eles não conseguem carregar plena carga. O Porto é Santos, há quantos anos, escuto, fala, tem que dragar, tem que dragar. Aí, uma hora vai dragar e não tem dinheiro, outra hora vai dragar e não tem licença, outra hora vai dragar e não tem onde colocar os rejeitos. Ou seja, é um troço absurdo. É uma coisa que tem que ser feita, tem que sentar, vamos colocar lá, o recurso vai estar previsto para tal época e o licenciamento vai sair. João, vamos aproveitar aqui a sua presença e, como a gente sempre faz segunda-feira, ver os dados da balança comercial brasileira, as exportações dos produtos agro até a quinta semana de novembro. Vamos começar com o desempenho da soja, que é o carro-chefe das exportações. Esse resultado foi divulgado agora à tarde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média diária embarcada, 253 mil toneladas na quinta semana. No acumulado de novembro, o Brasil exportou 5 milhões de toneladas, 4% a mais do que o mês anterior, outubro, e 136% a mais do que novembro do ano passado. Perdão, 80 milhões, soma-se com 75 tecidos exportados, estou falando em 80 milhões de toneladas. Mais 42 milhões que eu consumo do Brasil, dá 122 milhões. Nós estamos limpando os armazéns. Não tem, vai ter que entrar soja agora, no fim desse mês, poder as indústrias voltar a operar, porque limpou os armazéns. Porque já começa a colheita em alguns lugares. É, Mato Grosso, Paraná, acho que já começa alguma coisa. Mas o que mostra é o seguinte, o Brasil, o ano passado, nós exportamos próximo de 68 milhões, sendo 80 milhões até agora. É possível que saia mais um pouco ainda em dezembro. A soja é o carro-chefe da economia brasileira. E esse aumento, por exemplo, em relação a novembro de cento e tantos por cento, se deve à guerra comercial? Guerra comercial. Da China com os Estados Unidos, que agora acabou temporariamente. É, mas não é tão fácil, né, Zé 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 Zé? Você tem que programar navio, há um receio das indústrias chinesas, se o governo vai tirar a tarifação, vai manter, ou qual será a tarifação, a qualidade da soja americana que está nos armazéns, será que é boa? Ou seja, tem uma série de variáveis que a curto, curto prazo não vai acontecer. Isso vai acontecer nos próximos 30, 60 dias. E aí já entra a nova safra brasileira. Então, essa é a grande questão. A soja hoje é um produto que produz 38 bilhões de dólares na balança comercial e repete todos os anos. Vamos ver o milho, as exportações de milho em novembro. Quase 200 mil toneladas por dia, foi a média da quinta semana. Quase 4 milhões exportados de milho. Alta de 37% frente a outubro agora. E alta de 13% na comparação com novembro do ano passado. Era para ser mais. O Brasil vai exportar uns 18 a 19 milhões de toneladas em milho esse ano. A previsão era 24, 25 milhões. Mesmo com a quebra da safra, porque tinha um estoque de passagem alto. O problema todo é que nós estamos exportando, não sei qual é a conta que está fazendo o exportador, porque o frete está matando. Esse é o grande problema do milho. O nosso milho é bom, teria mercado, o câmbio ajudou, mas porém o frete matou. E o estoque de passagem em 2018, como é que vai ficar de milho? Vai ser alto, vai ser acima de alguma coisa próximo de 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas é uma âncora. Ao contrário da soja que deverá ser baixa. E entra o estoque de passagem e uma safra de 27, 28 milhões da primeira safra, que até agora está correndo muito bem o tempo, muito bem, obrigado. Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que são os estados que produzem a primeira safra, está correndo bem o tempo. É uma safra que pode ser uma safra, primeira safra, cheia. E o grande problema chama-se tabela bem de defesa. Vamos ver as carnes agora, começando pela suína, exportações brasileiras de carne suína, até a quinta semana de novembro, dados do MDIC divulgados agora à tarde. 2.600 toneladas de média, 51 milhões no acumulado de novembro, 3% de alta na comparação com outubro e 11% de alta frente a novembro do ano passado. A carne suína começou a recuperar agora, no segundo semestre. O primeiro semestre foi muito ruim, teve aquela greve dos caminhoneiros, uma série de problemas também. Mas, nesse momento, a China está comprando. A China comprou, aumentou 245% as importações de carne suína no Brasil. E nós esperamos, não vi nenhuma matéria nova, não sei se você chegou a ver, a respeito dessa missão chinesa que está no Brasil. Vamos visitar 10 frigoríficos para homologar, caso dê tudo certo, 78%, mais 68%. Na sua grande maioria, deverão ser frigoríficos de carne suína. 24 são de carne bovina. O ano que vem vai ser o ano decisivo para a suína e cultura brasileira. Se realmente esses prognósticos, a situação da falta de controle dos focos de peça suína africana na China continuarem, a China vai ter que ir no mercado comprando mais de 1 milhão de toneladas. E o Brasil passa a ser o grande potencial. E também os Estados Unidos, nesse novo modelo, se não tiver tarifação. Carne de frango agora. Vamos ver o desempenho no mês de novembro. 14 mil e 800 toneladas. A média, 296 mil toneladas no acumulado de novembro. Caiu, caiu 3,5% na comparação com outubro. E caiu levemente 0,3% na comparação com novembro do ano passado. Nós estamos vivendo um modelo, desde a greve dos caminhoneiros, uma redução do alojamento de pintos. Quando houve aquela ameaça de sobrar carne e 20 frigoríficos foram embargados uma vez só pela União Europeia, o que aconteceu? A indústria, o estudo da vírgula é muito rápido. A indústria retraiu. Não, ela pega e não encuba ovos. Ao invés de encubar ovos, ela joga esses ovos no mercado para consumir natura e vem de uma produção de 580 milhões de pintos por mês, vem para 520, 530, alguns meses chegou abaixo de 500 milhões. Ou seja, isso é 42 dias depois, você pode considerar que a produção de carne vai cair proporcionalmente. Então, exportou menos, não por falta de interesse do comprador, mas por falta de produto para embarcar, seria isso? O mercado interno recuperou o preço, está pagando um pouco melhor, mas o grande problema é que é grande, nós estamos enfrentando o problema de tarifação na China, uma tarifação anti-dupping que pegou mais de 18 plantas. Nós temos o problema da BR Foods, que trancou 20 plantas para o mercado europeu, então vai somando tudo isso, o mercado fica... Mas ela iniciou um processo de recuperação, talvez esse ano, ainda exporte 3% a 4% do mês do que o ano passado, mas em relação ao cenário catastrófico que estava no fim do primeiro semestre, menos mal. Carne bovina agora na quinta semana de novembro, vamos ver, 6.500 toneladas, ainda está muito boa a média, a gente estava acostumado com 8, caiu para 6,5, mas vamos lembrar que já houve média de 3, de 4, agora tem 6,5. O dobro. 130 mil toneladas no acumulado de novembro, 5,7% frente a outubro e 13% frente a novembro do ano passado. Olha, o que está segurando o preço do boi, da vaca no mercado inteiro brasileiro, chama-se isso, exportação. Se você olhar o preço dos cortes de dianteiro, agora, no mês de novembro, subiram 7,2%, mesmo com a reclamação que o mercado não está comprando, mas subiu 7,2% o preço. Mas, às vezes, o mercado está comprando, isso é que a gente tem. Está comprando, porque aumentou o preço e também o dianteiro é que hoje, grande parte dessa carne que nós exportamos, essas 130 mil toneladas, são cortes de dianteiro. Então, você vê os cortes de traseiro, que são cortes de maior valor, filé, contra filé, alcatra e tal, subiram 3,2%. E, em compensação, os traseiros dianteiros subiu 7,5%, ao redor de 7,5%. Ou seja, está na hora do frigorífico também repassar isso para o boi. Não é só a falta de segurar que o boi caia de preço, ele tem que começar a recuperar. Pegar o preço que nós vendemos um boi em 2016 e comprar agora, há um gap muito grande, uma diferença muito grande. É, e os preços estão firmes, a gente vai mostrar daqui a pouco. São Paulo teve negócio hoje a R$ 153,00, a gente vai mostrar tudo isso daqui a pouco aqui no programa. Obrigado, João. Só um detalhe, há quanto tempo nós estamos falando que esse mercado não iria cair, né? Porque o cenário era esse que não ia cair, que não está caindo, está subindo agora, ao contrário. Então, isso eu acho importante a gente que trabalha nessa área procurar ver todos os itens para não dar nenhuma informação que possa complicar a vida de quem está nos assistindo. Legal, obrigado, João. Intervalo comercial, daqui a pouquinho tem o terceiro mega shopping de venda de sêmen da Connect Leilões. Até já. Começa hoje, segue até sexta-feira, aqui na programação do SBA, o terceiro mega shopping de sêmen com realização da Connect Leilões. Em oferta, mais de 100 mil doses de sêmen de grandes reprodutores. E quem comanda essa venda é Silvestre Marinho. Boa noite para você, Silvestre. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Boi. Entrando na terceira edição desse evento, que é um sucesso, né? As duas outras edições, sucesso total. Mais de 150 mil doses comercializadas, mostrando a força aí do agronegócio. Então, a gente vai dando continuidade aqui para o nosso evento. Quero desejar a todos aí que fiquem atentos conosco aí, que a nossa apresentação é uma apresentação curta agora, mas de muita qualidade. Você vai estar acompanhando conosco aí algumas ofertas imperdíveis com preço totalmente diferenciado. E vamos começar o trabalho. Pode colocar o Hassan. Ah, deixa eu botar o número do lote aqui que eu esqueço. Pode colocar o Hassan na tela. O Hassan, que é o lote número... Que é o lote número 210. Pode colocar o 210 na tela. Um touro extraordinário, filho do marisco em vaca quark. Um touro de muita beleza racial. Olha aí. Olha que touraço. Dando uma abertura aqui. O valor é parcela mínima de 300 reais. O Hassan é o seguinte. 100 doses... 100 doses... Está errado o valor aí. 100 doses é 30 reais. 100 doses é 30 reais. A gente vai ter promoção, pacotes. Então, 100 doses... Para você levar 100 doses é 30 reais. Para você levar 100 doses é 30 reais. Abaixo de 30 doses. Aí você vai pagar 35 reais. Está certo? Um touro muito equilibrado. Um touro de muita carcaça. De muita beleza racial. Ele é zero de... Ele não é... Ele é um touro que não é consanguíneo. É zero de consanguinidade. Está certo? A promoção é 100 doses, 30 reais. 200 doses. Aí você vai pagar 25 reais. Agora, vale a pena. Esse touro que vem produzindo muito. Um touro da cabeça bonita. De boa carcaça. De boa estrutura. Chânfro curto. Olha a musculatura dele. Olha a carcaça desse touro. O umbigo cogido. O touro é um touro, hein? É filho do marisco. Olha o sangue desse touro. Marisco em vaca quarki. Top 1%. Top 1%. E ele não é consanguíneo. É zero de consanguinidade. Está certo? Olha aí. Igual diz o Nilcinho, né? Endogamia, né? Ele é zero de endogamia. Olha aí. 30 reais é o valor para você levar 100 doses. Pacote de 100 doses. Pacote de 100 doses para você levar aí esse touro. Você quer comprar 200 doses? Aí vem para 25 reais. Para 25 reais. Ah, mas eu não quero comprar. Eu quero comprar 50 doses. Aí você vai pagar 35 reais. Mas vale a pena a oportunidade. Gente, olha a carcaça desse touro. Olha a beleza racial desse touro. Um touro extraordinário. Top 1% no GD Plus. Com certeza vai dar uma bezerrada diferenciada. Você que quer colher bons resultados aí, olha. É esse é o touro. Esse é o touro. 30 reais. 30 reais a dose. Lembrando que você vai pagar em 10 parcelas. O frete é facilitado. Pode botar frete facilitado em cima? Porque o cliente que comprar 3 mil reais, ele ganha o frete. O cliente que comprar 3 mil reais, ele ganha o frete. Então, frete facilitado, tá certo? Um touro extraordinário. Um touro extraordinário. Um touro que foi muito, muito visitado aí pelo site, tá certo? Apenas, apenas 30 reais a dose. Mas tem que ser pacote de 100. Abaixo de 100 é 35. Abaixo de 100 é 35. E para levar 200 doses, para levar 200 doses, aí você vai pagar 25 reais. 25 reais. O touro é um fenômeno, hein? O touro é extraordinário. A gente já abriu já a nossa apresentação aqui, né? Mostrando muita qualidade, tá certo? Aí agora, a gente vai trazer o B2887, que é outro touro. Que é outro touro da Santa Anice. Pera aí que eu já pego o número dele já. Enquanto isso, você vai admirando aí o grande Hassan, né? O grande Hassan. Esse touro aí, eu tenho certeza que nós vamos vender muita dose dele no nosso shopping. Olha aí, não dá nem vontade de tirar esse touro da tela. Você tem que estar namorando o touro, né? Olha aí. Olha que máquina, que máquina, que máquina. Parabéns à Santa Anice, hein? Pode trazer agora o lote de número 4. O lote de número 4. Coloca o 4 na tela. Pode colocar o lote 4 na tela. Aqui é o outro touro da Santa Anice, que é o B2887. É o B2887. Lembrando que a nossa mesa operadora, os números saem 433372111, né? E o WhatsApp é 43999580241. A gente está apresentando alguns touros aqui, mas a gente quer deixar o cliente muito à vontade. São mais de 100 mil doses que nós estamos comercializando. Touros Nelore, Nelore Mocho. Tem uma bateria especial Nelore Mocho, que já já nós vamos apresentar. Tem Nelore POI, tem vários reprodutores POI, tem vários reprodutores Nelore Pintado. É uma bateria de mocho extraordinária. A gente tem uma bateria de Tabapuã, né? Vai mostrar dois garrotas Tabapuã diferentes aqui. Já já a gente vai apresentar. Uma bateria muito boa também de Angus, tá certo? O Cinde também vem com a força máxima, tá certo? A gente tem Guzerá. Então, o que o cliente precisar, ele pode procurar no nosso site aí que ele vai encontrar. www.connectleilões.com.br Você quer linhagem baiana, tem. Linhagem ZT, tem. Linhagem VR, tem. Linhagem Brumado, tem. Linhagem Prova, tem. Touros Antigos, tem. Linhagem de pista, tem. Então, o que o cliente quiser, ele vai encontrar. E aí está o B2887, a R$ 30,00 o valor da dose, R$ 30,00 o valor da dose, para você comprar abaixo de 100 doses, né? Aqui, esse touro é backup em vaca bitelo, em vaca bitelo teco, né? Em bitelo teco, tá certo? Olha esse touro também. Outro touro que chama muita atenção, gente. A carcaça dele. Olha a carcaça desse, a grossura desse touro. Será que vai produzir bezerro pesado, não? Hã? Será que produz bezerro pesado? Aqui é o seguinte. Você comprando até 100 doses, R$ 30,00. Comprou 100 doses, R$ 25,00. Aí eu quero levar 200 doses, que eu gostei demais do touro. Quem que não gostou, né? Backup em vaca bitelo DS. Top 1% também pela Gene Plus, tá certo? Se levar 200 doses, é R$ 22,00 o valor da dose. R$ 30,00 até R$ 100,00. De R$ 100,00 a R$ 200,00, você vai pagar R$ 25,00. E 200 doses para cima, aí é R$ 22,00 a dose. É oportunidade, o cliente não pode perder. O cliente não pode perder. Agora eu quero trazer... Olha aí. Olha que nível que chegou a pecuária, né? Olha a profundidade desse touro. A vileira baixa. A grossura da coxa dele, gente. Olha que é carcaça, hein? Olha o que é carcaça, tá certo? Pode colocar agora para nós aí um touro mais... Um touro que já foi muito utilizado e tem que continuar utilizando ele, que é o Grande Brado Santa Marina. É o lote 57. Lote 57 a R$ 35,00 na parcela. Você que está acompanhando a gente aí, ó. Nós não precisamos estar no ar para você confirmar o seu pacote. Vários pacotes. Aí você pode montar com 100 doses, com 200 doses, com 300 doses. Tá certo? Olha o Grande Brado aí, ó. Olha o Grande Brado aí. 57 é o lote. R$ 35,00 no valor da dose. É o melhor preço do mercado que você não vai achar. É o melhor preço do mercado que você não vai achar. A carcaça do touro, um touro que dá muita estrutura, um touro que dá muita carcaça, né? Um touro extraordinário também, o Grande Brado, R$ 35,00 o valor da parcela. Esse você não acreditou que você ia achar brado nesse valor, né? Mas aqui nós estamos apresentando para vocês aí um touro de muita qualidade. Um touro de muita qualidade. E você não pode perder. Passa a mão no telefone. Pode fazer. Só tem... Olha, eu vou falar para vocês, viu? Só tem cinco pacotes. Só tem cinco pacotes do Brado, hein? Só tem cinco pacotes do Brado. Ligue na mesa da operadora. Ligue na mesa da operadora e comprova o seu... Já garanta o seu pacote já. Já garanta o seu pacote já. Você vai pagar em dez parcelas. Duas mais oito. Já garante o seu pacote já. Duas mais oito. Você comprando R$ 3.000,00 o frete é por nossa conta. Então, você fechou esse pacote aí, ó. Você fechou esse pacote, você já vai receber na sua propriedade. Tá certo? Do Grande Brado, R$ 35,00. Ele que é a linhagem Rambo. Tá certo? Um touro que vai dar uma bezerrada pesada, uma bezerrada estruturada, né? Com certeza, é pai de reprodutores aí. Olha a oportunidade aí, hein? Olha a oportunidade aí. R$ 35,00 o valor da dose. Pode fechar o pacote. Liga na mesa agora e confirma. Liga na mesa agora e confirma. Um toraço. Um toraço por apenas, apenas R$ 35,00 o valor da dose. Só tem cinco pacotes. Só tem cinco pacotes de R$ 100,00. Tá certo? Passa a mão e confirma logo o seu para você não perder. Confirma. Você não acha nesse preço, hein? Pode procurar que você não vai achar brado nesse valor. Olha aí. R$ 35,00 é o valor dele. Vamos colocar agora o touro Bertante Santa Marina também. Vamos botar o Bertante. O Bertante, ele é o lote de número... Bertante é o lote 49. Bertante é o lote 49. Bertante é o lote 49. Pode colocar o Bertante na tela. Pode colocar o Bertante na tela. Olha aí. Olha o grande Bertante aí também. O Bertante, então... Aí é barbada, né? Aí é barbada. Sabe quanto? R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00 é o valor da dose. Pode comprar R$ 100,00. Pode comprar R$ 200,00. O que você não pode fazer é perder. Passa a mão no telefone e pacote de R$ 100,00 a R$ 15,00. Pacote de R$ 100,00 a R$ 15,00. Liga na mesa do operador agora e confirma, hein? Liga na mesa agora e confirma. Você também... Você não imaginava que você ia achar Bertante nesse preço, né? Olha aí. Bertante, apenas R$ 15,00 é o valor da dose. R$ 15,00 é o valor da dose. Passa a mão no telefone. Já confirma o seu pacote já. Já confirma o seu pacote com 100 doses, ó. Já confirma o pacote com 100 doses. Lembrando que a nossa bateria de todos é muito grande. São mais de 100 mil doses. São mais de 100 mil doses para a gente comercializar. Então, o cliente, ele fique muito à vontade. Passa a mão no telefone e garanta já as suas doses, hein? Já garanta as suas doses já. Olha aí. Bertante a R$ 15,00. A R$ 15,00 é o valor do Bertante. R$ 15,00 é o valor do Bertante. Você não acha nesse preço para comprar. Você não acha nesse preço para comprar. Passa a mão no telefone agora e confirma. Passa a mão no telefone agora e confirma o seu pacote. Pacote de 100 doses, né? Eu, se eu fosse você, eu já levava 200, que é para usar a bica corrida aí. É para usar a bica corrida. É para usar a bica corrida. Olha aí, Bertante a R$ 15,00. A R$ 15,00. Agora eu quero apresentar para vocês. A gente tem uma bateria muito grande. A gente tem uma bateria muito grande. O Bertante também, que é um filho do Rambo em Vaca Zefek. Rambo em Vaca Zefek. Olha aí. Rambo em Vaca Zefek. Olha o pedigree desse touro. R$ 15,00. R$ 15,00 é o valor da dose. Passa a mão no telefone aí e já confirma, tá certo? Vamos entrar agora. A gente tem muito touro para apresentar. A gente está com uma bateria muito forte de mocho. E eu quero trazer para vocês, dar uma olhada agora, no grande, na bateria de mocho. Uma bateria de mocho, uma participação especial aí da marca OB, tá certo? Absoluído. Vamos trazer o Absoluído. É o lote 8. O lote 8, que é um filho do Quark, o Absoluído é um filho do Quark em Vaca Dalamu, que vai a Lagedo, né? A R$ 15,00 também o valor do lote 8. Olha aí. Chegou a bateria de mocho, hein? Chegou a bateria de mocho. É 100 doses também o pacote. Pacote de 100 doses. Olha a bateria aí. Olha a bateria dos reprodutores mochos, né? Olha o grande Absoluído a R$ 15,00. Passa a mão no telefone para confirmar, para confirmar. Ele que é top 7%, hein? Ele é top 7%, ele é top 7%, tá certo? Olha a oportunidade aí. Ele é top 7%. Ele é um filho do Quark em Vaca Dalamu, que vai ao grande Lagedo OB, né? Linhagem OB. Olha aí. Olha esse reprodutor. Olha esse reprodutor. Olha que show o Absoluído. Olha que show o Absoluído. Apenas R$ 15,00. A procura de touro mocho está muito grande, né? A procura de touro mocho está muito grande. Esses dias agora, o JCJ promoveu aí junto com os criadores de mocho, o leilão top mocho. Foi um sucesso. A procura de touro mocho está muito grande. Então, o cliente tem que aproveitar. Grande Absoluído. Você também não imaginava achar o Absoluído a R$ 15,00, né? Passa a mão no telefone, é pacote com 100 doses. Pacote para levar 100 doses, R$ 15,00 é o valor para você levar o pacote com 100 doses do grande Absoluído. Vamos trazer agora o touro feriado. O feriado OB. O feriado OB, que é o lote 1,66. Lote 1,66 é o feriado OB. Feriado OB. Olha aí, é um filho do Galante. O Galante, que é Bitello SS, né? Olha que touro extraordinário, gente. Esse touro é o feriado. Olha o feriado OB aí, olha. Olha a musculatura dele, a carcaça desse touro. A nossa apresentação já está acabando, mas daqui a pouco nós voltamos na batida do martelo. Aí, você que está nos acompanhando, a partir das 20h30, 20h45, nós vamos estar direto no Agrocanal. Nós vamos estar direto no... Ah, entendi. A partir das 21h, nós vamos estar direto no Agrocanal. Nós vamos estar direto no Agrocanal, tá certo? Aí a gente vai conseguir apresentar todos os touro. E você que não tem Agrocanal, baixe agora o aplicativo do SBA. Você que não tem Agrocanal, baixe agora o aplicativo do SBA. Tá lá, tanto no Android como na Apple. Você vai conseguir acompanhar a nossa apresentação a partir das 21h. Vários touros inéditos, né? Uma tourama extraordinária. A gente tem ofertas de touro guzerá, cinde, tabapuã, gir, angus. Uma bateria extraordinária. Então, você que está acompanhando, você é o nosso convidado especial. Gostou da apresentação? Liga na mesa do operador agora e já pode confirmar. Nós não precisamos estar no ar para você fazer as grandes aquisições, tá certo? Então, é isso aí. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, Renata, pelo espaço. E daqui a pouco, estamos na batida do martelo. Tá certo, Silvestre. Bom trabalho e sucesso aí nas vendas. E o canal do Boi, lembrando, hoje transmite a partir das 8h30, horário de Brasília, o leilão virtual Cabanha Pagliosa, em oferta 50 touros caracu e 20 novilhas também da raça caracu. A realização é da Central Leilões. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Mais pecuária de volta, agora com a previsão do tempo para a região norte do país. Maria Clara. O norte do Brasil ainda tem alguns dias com chuva volumosa. As nuvens carregadas predominam em grande parte da região e há expectativa para volumes que podem passar aí dos 50 milímetros. Os índices de água no solo continuam bem elevados em grande parte dos estados, apenas no norte do Pará. E no Amapá é que ainda temos uma condição de chuva irregular. Algumas regiões até recebem volume expressivo, mas não é bem distribuído nestas áreas e por isso os índices de água no solo estão abaixo do ideal. Agora, para os próximos dias, a condição ainda é de chuva em toda a região norte do Brasil, com acumulados entre 50 e 70 milímetros, especialmente no Tocantins e no estado do Pará. No segundo período, entre 9 e 13 do mês de dezembro, temos uma condição para chuva perdendo intensidade, mas algumas áreas ainda recebem volume significativo. É o caso do Tocantins, grande parte do estado do Pará, grande parte também do Amazonas e de Roraima. Agora, no último período, entre 14 e 18 do mês de dezembro, o estado do Tocantins perde condição para chuva, grande parte do Pará também terá uma diminuição das instabilidades e estas áreas mais escuras do mapa é que devem receber uma chuva mais significativa. Isto porque a partir de meados do mês de dezembro, a chuva começa a retornar para a região sul do país e perde intensidade no norte. Cotações do Boi Gordo. Oferecimento SEVA. Juntos, além da saúde animal. 19 horas e 6 minutos, excepcionalmente hoje não teremos a cotação de preços apurada pela Scott Consultoria para uma boiada comum, mas você não vai ficar sem acompanhar o movimento do mercado em algumas regiões. Nós temos também como ferramenta, como fonte de informação, o balizador de preços do GPB, Grupo Pecuária Brasil, que recebe as informações diretamente dos pecuaristas. Vamos colocar na tela então. Renata, você pode posicionar para mim aí, por favor. Aí nós temos o Macho Inteiro em São Paulo, que tem arroba a R$ 149,67. Sem premiações, valor total da arroba R$ 149,67. Pagamento à vista. Pagamento à vista. Importante destacar aqui o seguinte, em São Paulo, já já eu vou dizer, porque tem negócios até a mais de R$ 151. Vamos mudar de tela agora? Passando para Minas Gerais. Macho Inteiro em Minas Gerais, R$ 148. Premiações, R$ 2. Valor total, R$ 150,55. Pagamento à vista. Escala média de cinco dias. Esses números se referem a 26 de novembro a primeiro de dezembro, portanto, o último sábado. Foram os próprios pecuaristas que informaram essa cotação, essa negociação com a indústria frigorífica. Pode mudar a tela, que nós temos mais números informados no balizador de preços GPB. Macho Inteiro no Maranhão, R$ 140,00. A vista com escala média de sete dias. Vamos mudar a tela. Pode mudar a tela. Acabamos de acompanhar do Maranhão. Vamos lá, Macho Inteiro no Mato Grosso. Pecuarista vendeu lá R$ 132,60. Teve R$ 1,50 de premiação. Evidentemente que não foram todos, mas aqueles que informaram para o balizador divulgaram essa informação que é pública para todos que fazem parte do grupo. E nós aqui do Pecuária BR colocamos para todo o Brasil acompanhar a movimentação. Com essa bonificação de R$ 1,50, o pecuarista do Mato Grosso recebeu R$ 134,10 com pagamento à vista, escala média nove dias. Vamos lembrar que são preços de 26 de novembro a 1º de dezembro. Vamos colocar mais uma tela. Em Mato Grosso do Sul, o Macho Inteiro R$ 144,62, com a bonificação R$ 148,00, à vista seis dias. Vamos lembrar o que eu disse agora há pouco, que em São Paulo é importante destacar as informações divulgadas pelo Luiz Zillo, que é o diretor técnico do GPB. Ele passou a seguinte informação. Em São Paulo, a rouba se mantém firme, próxima à casa dos R$ 150,00 à vista, como nós vimos aí. Melhorando na média total da semana, de R$ 19,00 a R$ 23,00. Melhorando, essa é a semana que foi até o dia 1º de dezembro. E hoje, segunda-feira, já houve negócios a R$ 155,00. R$ 155,00, arroba com 30 dias. E um negócio também formado pelo pecuarista de São Paulo, a R$ 151,29, à vista. Os próprios pecuaristas é que passaram essa informação. Nos demais estados, segundo o diretor técnico do GPB, o Luiz Zillo, mantendo-se estável o preço do boi, com leve alta em relação à última semana informada. No Paraná, com ótimos preços superiores até São Paulo e demais estados, bem como o estado da Bahia, com preços superiores à Praça de São Paulo. Então, Paraná e Bahia, hoje, com preços melhores do que a praça base de referência, que é São Paulo. Mato Grosso do Sul, leve baixa no boi inteiro em relação à semana anterior. Vamos agora a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem mais informações do mercado pecuário. Sara. Isso mesmo, Zaidan. O indicador CP para a rouba do boi gordo aqui no estado de São Paulo mostra uma queda nesse início de mês, mas que vem depois de uma alta no acumulado do mês de novembro, que inclusive na última semana, a rouba aqui no estado de São Paulo teve uma valorização de 0,37%, chegando ao patamar acima dos R$ 148. Hoje, portanto, a rouba tem uma queda aqui, mas isso falando do indicador CPI especificamente, e essa queda de 0,5% no dia, e claro, no mês, que está recém começando, faz com que o preço da rouba nesta segunda-feira fique em R$ 147,55. Já o preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul tem um avanço acima de 0,5%, subindo para R$ 1.254,12. Assim começa o mês, então, para esses dois mercados, Zaidan. Me despeço por aqui e até amanhã. Obrigado, Sara. Até amanhã. O Mais Pecuária vai agora até Santa Catarina, Rancho Queimado, uma Europa. Daniel de Paula agora há pouco entrou por volta de 4, 5 horas da tarde, agasalhado, em pleno dezembro. É lá que está acontecendo o De Olho no Aras do Caam, que teve neste final de semana provas de marcha, muito transmitidas aqui pelo Canal do Boi, com muito sucesso. Canal do Boi e Agrocanal ontem. Vamos saber do Daniel quais são as informações de hoje. Daniel, continua frio aí pelo visto. Tanto frio, Zaidan. Boa noite a você, Renata, e todos os que acompanham esta edição do Mais Pecuária, que o Sandro Fusca acabou de pedir autorização para encostar a porta aqui do lounge onde nós estamos. Fica dentro desta estrutura chamada de Redondel, onde são apresentados os cavalos Mangalarga Marchador aqui do Aras do Caam, porque realmente o frio está com menos fonte. Ele entra aqui pela espinha, vai subindo as vértebras, não sei que caminho que esse desgraçado, esse vento encontra, sei que vai gelando a alma da gente aqui. Porque nesse momento, deixa eu consultar aqui meu cebolão, está fazendo... Não, não é mais 16 graus, já caiu há muito tempo. Atualiza direito isso aí, porque senão eu vou falar mentira aqui no ar e aí fica feio para quem está assistindo o Canal do Boi nesse momento. Mas a sensação térmica é muito mais gelada. Hoje amanheceu aqui 9 graus de temperatura com sensação de 7, né? Quando saí para dar aquela corridinha, disfarçar aquela queima de caloria, eu senti realmente o peso do frio aqui da Serra Catarinense. E esse aí é o cenário que nós temos nesse momento. A gente tem uma acerração muito forte aqui durante boa parte do dia. Hoje o sol não apareceu, garuou uma parte do dia, mas o frio permaneceu. Deu uma subidinha na temperatura, agora não chega a 13 graus ainda a temperatura, mas vai cair muito mais agora a temperatura até as primeiras horas da noite, aí que já estamos nas primeiras horas da noite, agora que escurecer de vez, eu tenho certeza disso. Mas nada que tire o ânimo deste evento que nós estamos acompanhando e que no final de semana deu um exemplo da força do Mangalarga Marchador, dessa raça, aqui em Santa Catarina, do Aras do Caam e dos criadores daqui do estado, ou melhor, da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vieram a este belíssimo cenário do CTE do Caam. E eu tenho dois dos técnicos que acompanham o Mangalarga Marchador e vivem disso diariamente. O Sandro Fusca, que está aqui do seu lado esquerdo da tela, que é este mix de treinador, de assessor de leilão. Ele lembra um pouco também o Hank Williams Jr., do meu ídolo da música country, do rock e também do blues. E o Sandro Fusca está aqui com a gente representando a Marcha News e aqui do meu lado o Eduardo Guimarães, que é outra leiloeira, componente deste grande evento do dia 9, que é a AGM Leilões. A gente esteve junto sábado e domingo aqui, eu vou pedir autorização para os amigos que estão aqui com a gente para ver algumas imagens do que marcou história no Mangalarga Marchador, que foi a apresentação da primeira Copa de Marcha do Caam. Nós tivemos aqui mais de 300 pessoas, ou seja, um número superior a 10% do que tem de população a própria cidade de Rancho Queimado, que esteve aqui, inclusive, representada pela prefeita municipal, o seu secretariado estava aqui com ela, elas participaram agora há pouco do programa Agricultura BR com a gente e vieram aqui representando a Terra do Morango prestigiar esse evento. Essas são imagens do anúncio do grande campeonato, depois de julgadas as três grandes campeonatos, Marcha Picada Fêmeas, Marcha Batida Machos e Marcha Batida Fêmeas. fizemos a premiação de uma garotinha que competiu sozinha e se apresentou muito bem, por sinal, o pai dela estava ali segurando o troféu, não tinha oito anos de idade ainda, mas deu um show e ali o João Baier entregando. E aí os resultados que nós vamos descrever agora calmamente, esse daí é o Ituda Figueira, o reservado, grande campeão do campeonato de Marcha Batida, representando aqui o Aras Nova Figueira e aí no centro o Leandro montando o grande campeão ou campeão dos campeões de Marcha Batida que é o desfile do Porto Palmeira. João Carlos Hart trazendo de Novo Hamburgo ou de Sapiranga este super marchador, grande campeão ou campeão dos campeões. Aí o anúncio já da primeira égua grande campeão, ou melhor, primeiro prêmio, a Safira Agiza de Marcha Picada, a primeira égua premiada nesse campeonato, todo mundo cumprimenta, o apresentador, no caso a apresentadora, que é a criadora lá do rancho C4M de Ponta Grossa do Paraná, essa Safira Agiza, filha do campeão 53 em Amora 53, foi o primeiro prêmio que é o terceiro melhor animal, recebeu seu troféu. A reservada campeã foi a Jandaia de Nanuque, está aí também recebendo o seu prêmio, representada aqui pelo Aras DM de Bocaiúva do Sul também em Paraná e aí o grande campeã que foi a maluca de Pagurifá trazida aqui pelo Recanto das Araúnas de São Pedro Alcântara aqui no estado de Santa Catarina, filha do Coringa em Graúna, ambos de Pagurifá. Está aí a festa, o Guto recebendo os cumprimentos dos criadores lá do Paraná e aí a premiação do grande campeonato, você viu um pedacinho ali, você vai vendo ainda as grandes campeãs do último campeonato que foi o das fêmeas de marcha batida. Eu vou passar rapidamente o resultado para que a gente não fique aqui sem mostrar tudo na íntegra, a deusa do Porto Palmeira foi a terceira colocada, no caso o primeiro prêmio, a reservada grande campeã foi a Zora do Porto Palmeira e a grande campeã ou a campeã das campeãs veio representada também pelo Aras Figueira, foi a Lisca da Figueira, uma filha do galante do expoente, o maior garanhão, manga larga marchador dos últimos três anos liderando o ranking e fazendo novamente a campeã das campeãs. Mas tem um grande número de animais de muita genética fazendo animais de várias copas pelo Brasil afora e essa daqui marcou a história por causa do número de participantes, 110 cavalos competiram. Eu acho que para a gente começar essa noite especial de segunda-feira, moçada, vendendo cavalos do catálogo, daqui a pouco a gente tem um grande número de lotes para mostrar para as pessoas já poderem reservar o WhatsApp deles está ativo, inclusive enquanto a gente estiver no ar, foi bacana demais. Eu acho que o Guto mostrou todo o arrojo dele como empresário, como advogado, mas como apaixonado pelo Mangalaga Machador e o povo entendeu isso estando aqui. Sandro, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Todos estão nos assistindo aí. É o que você falou, o prestígio do Guto, isso vem do amor que ele tem pela raça, pela amizade que ele tem na raça Mangalaga Machador. e ele sempre prestigiou os amigos no Brasil inteiro e tivemos aqui não só o pessoal da região sul, como você bem falou aí, mas do Brasil inteiro, né? Tivemos o Mauro, veio lá de Maceió, tivemos o pessoal de São... o Edson Toledo, o pessoal de São Paulo, de Minas, Rio de Janeiro, Tocantins, enfim, veio gente do Brasil inteiro prestigiar, o Guto é um, como você falou, um vencedor, realmente não é fácil e ele tocou aqui com maestria, foi uma festa impressionante, a maior Copa de marcha que já teve aqui no sul e agora vamos para o leilão, né? Que a gente vai... já mostramos alguns lotes e hoje vamos mostrar aqui, comentar alguns, fiquem de ouro aí que tem muita coisa boa. Antes da gente chamar o primeiro lote, Edu, o Márcio Leite, Marcinho, que é um mulher conhecido, veio representando a Associação Nacional dos Árbitros do Magalaga Machador e é uma unanimidade, foi dito aqui e ele mesmo citou isso, a maior Copa de Marcha que ele julgou, ele que é um dos mais experientes do Brasil, julgou em 2018, hein? a primeira grande Copa com o maior número de animais e só a Copa de Marcha, não era exposição com andamento, com morfologia, não, isso impressionou muito a gente, pior, eu não queria estar na pele dele para escolher quem era o melhor, Ainda mais com os períodos de chuva muito fortes que nós tivemos na Copa e muito do que está aqui no catálogo passou pela Copa também, isso que é o mais interessante, tem uma diversidade muito grande genética que se mostrou aqui, né? Exatamente, assim, Marcinho é um árbitro, né, que é o mais respeitado dentro da raça, como você mesmo disse, todos os árbitros que, né, a gente sempre fala assim, o Marcinho, a gente nunca escuta falar alguma coisa, tudo que ele coloca dentro da pista, tudo que ele julga dentro da pista, e na hora que ele comenta esses animais, ele consegue definir, consegue mostrar para todo mundo, todos os criadores que estão do lado de fora. É sempre uma aula, né? Exatamente, então, assim, ganhando ou perdendo, a gente falou isso ontem também, ganhando ou perdendo esse criador que está do lado de fora, ele fica muito satisfeito porque o Marcinho, ele é uma referência dentro da raça e todo mundo sabe disso. Então, vamos apresentar alguns dos lotes que estão à sua disposição. Eu quero lembrar que tem um site onde o catálogo está abrigado, o catálogo eletrônico, que, aliás, é Belismo, são 98 páginas mostrando os lotes todos, a filmagem de cada um dos lotes, a genealogia, currículo, nós temos uma apresentação bacana do Aras do Caam com a página que descreve a história um pouquinho do Aras, enfim, os patrocinadores que colaboraram demais para a realização da Copa e para esse fomento do leilão que vai acontecer no domingo, mas que já tem a venda de lotes a preço fixo, tanto do caderno de genética quanto do caderno de selo, caderno de função, porque é para isso que o Mangalarga Machador serve e ele se apresenta em pista para dar referência para o mercado. Então, nós temos muitos animais e nós vamos começar apresentando exatamente isso aqui agora. Eu quero chamar para comentar, cada um vai comentar um animal aqui para a gente poder agilizar a amostra desses animais. O site vai ter o catálogo e esses telefones aí, o 041 é desse cara aqui. O da direita é o dele, é o do Fusca. E o do meio é o do Henrique Viana, também da Marcha News, que está aí com o WhatsApp ativo, está vendendo cavalo no momento desse. E a gente tem recebido um monte de consultas sobre os preços mínimos, você vai pagar fixo até o dia 9, e também propostas, inclusive, para todo mundo. Brasileiro não tem jeito, além da competição, ele tem o pedido, sempre chorinho e sempre tem um jeito de fazer negócio. Deixa eu ver, então, o primeiro lote dessa noite, o lote 25, que é o Jatobá dos Bugres, o Aras dos Bugres, que veio aqui, ganhou o campeonato com a sua genética e está aí puxado, meu caro Eduardo. Exatamente. Eu acho que antes disso, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a condição de pagamento. São 30 parcelas, sendo duas parcelas no ato, duas parcelas à vista, duas parcelas com 30 dias, e aí sim, 26 parcelas corridas mensais. Então, acho que vale a pena a gente colocar isso daí. Tem também a comissão de 8% de compra sobre o valor final. Então, acho que vale um pouquinho a gente só falar isso daqui para todo mundo que está em casa ficar sabendo como é que funciona isso. Quem gostar de qualquer animal aqui, pode entrar em contato com a gente, manda um WhatsApp, liga para a gente, que a gente está aqui para isso. Então, gostou? Entre em contato com a gente, consulta, a gente pode informar vocês sobre tudo isso. Além de hoje, a gente pode bater um papo com vocês, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp também. Já tem gente mandando WhatsApp para você e está querendo esse pampo aí. Exatamente. Começou aqui já. Então, toda vez que a gente entra no ar, tem muita gente que entra em contato com a gente. A gente já está vendendo os animais, então, quem gostar dos animais pode entrar em contato. Então, está aí o lote 25, já atobado os bugres, um cavalo pampa de castanho, um potro, pampa de castanho, filho do kamikaze do MZC, na desenhada dos bugres. Kamikaze do MZC, o seu pai, reservado campeão dos campeões de marcha nacional, desenhada dos bugres, uma filha do Raibanda, Santos, Esmeralda. É um ponto novo, nascimento 4 do 12 de 2017, então, ele está fazendo aí amanhã, ele vai fazer um ano, então, ele é novo, só que a gente já consegue ver todas essas qualidades. Você pode olhar no vídeo, um ponto muito machador, com certeza vai ser um ponto muito bom de cela, posterior forte, diagramado, é um ponto pampa, é um ponto que coloca referência dentro de qualquer aras, então, está aí, já tomado os bugres, lote 25, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente aí. Esse foi o lote 25, eu quero pular, então, já para o Sandro Fusca fazer o comentário, do lote 73, tem muito berço também, porque todos os criatórios aqui foram muito bem representados, eu repito, o senhor Leio saiu daqui satisfeito, levou dois troféus e tal, ganhou um campeonato de égua, e aqui já está o lote 73, que é exatamente o nocivo da Figueira, que você tem à sua disposição, vem de um criatório que é campeão nacional, veio com o título máximo lá da Gameleira, e é uma referência também, não é, Fusca? Isso aí, o criatório que fez a campeã das campeãs aqui da Copa, a Alisca da Figueira, do Antônio Santos Silva, inclusive um grande abraço a todos lá do Aras Figueira, e que também é dono do galante do expoente, que você citou aí, que está há três anos aí na ponta do ranking, e que tem filhos dele também no leilão. No caso aí do nocivo, é um filho do Elo Café da Nova, um cavalo que foi grande campeão nacional da raça, é pai de grande campeão, grande campeã jovem, grande campeão adulto, grande campeão adulto macho e fêmea, é avô de grande campeão da raça, é bisavô de campeão nacional, enfim, o pai desse cavalo aí é um cavalo também que vai ficar para a história do Mangalaga Machador, quem conhece sabe do que eu estou falando, o Elo Café da Nova. Já sua mãe, a Bela Mar do Sul, uma erva castanha que eu conheci também, montei, uma erva premiadíssima em pista de sangue do Aras D2, sangue D2 lá do sul de Minas, a região ali de Boa Esperança, então é um cavalo, até mais ou menos o cruzamento que o Adolfo fez, lá do Aras Santos Meral, do Adolfo Geo, do Elo Café da Nova, em filhos do Ringo D2. Aí, um filho do Elo, recém completado os três anos de idade, um cavalo muito bom de selo, um cavalo competitivo, está começando sua doma aí, então é um cavalo que não está pronto, já está manso, qualquer um monta, mas é um cavalo de pista, um cavalo jovem, a gente sempre recebe procuras aí de cavalo júnior para a exposição, então está aí esse cavalaço, lembrando também que ele é muito bom de morfologia, ele parado, infelizmente não temos o vídeo dele parado aí, mas é um cavalo também muito bom de morfologia, de uma média muito boa, então está aliando aí andamento, morfologia e uma genética de excelência. Lote 73 então, vem lá de Novo Hamburgo, onde fica o Aras Nova Figueira, do Antônio Santos Silva, a André também esteve aqui ontem, os dois vieram prestigiar aqui, mas na hora de pegar o troféu da LISC já tiram zarpado, tinham que correr para o Rio Grande do Sul para contabilizar o sucesso que eles fizeram em um leilão recente que promoveram com a sua genética. Deixa eu passar, dá tempo de a gente mostrar rapidinho então o licor do Minato, mais um lote importante, lote 58, o Aras do Minato, na verdade o Aras Aurora, que fica em Nova Veneza, a cidade mais italiana do Brasil, fica no sul do estado de Santa Catarina e está aí, muito bem apresentado, esse macho bem negro, mais um grande marchador, licor do Minato, do nosso querido Ricardo Minato Brandão, meu caro Eduardo. Exatamente, esse cavalo é um dos cavalos mais consultados, tá gente, a gente teve hoje lá no Aras do nosso amigo Gonzaga, a gente foi até lá eu fui junto com o Fusca hoje, a gente montou nesse animal, a gente avaliou de todas as formas, esse cavalo realmente é uma referência, ele é filho do Truque em Canto Alegre, na Onda de Dourado ECM, a Onda é uma referência dentro da raça, como indivíduo, como mãe, como avó, ela é avó do grande campeão nacional da raça, Lúcido da Figueira, é um cavalo garanhão de marcha picada, preto, negro, maravilhoso, muito machador, muito bom de cela, tá aí, além de muito machador, é um cavalo que tá pronto, que qualquer pessoa monta, se quiser fazer prova funcional, faz, se quiser fazer pista com ele, faz, se quiser ter um animal dentro de casa, pra sua esposa montar, pro seu filho, então tá aí, é um cavalo que... Cobrir éguas em casa? Também, também, muito, até a gente teve lá hoje, a gente tava conversando com o seu Gonzaga, e o seu Gonzaga passou pra gente, que lá no Aras do Brandão, o Brandão usou o cavalo, tem muitos produtos, muitos não, mas tem alguns produtos lá, e diz que a produção dele é muito boa, muito boa mesmo, então tá aí, garanhão, preto, se quiser pra pista, pode, se quiser ter um cavalo de cela, pode, se quiser pra funcional, também pode, é uma grande chance de ter um belo cavalo em casa. E muito bem, apresentado pela Carol, que passou uns dias aqui, vive disso, apaixonada por... Bom, quem que não se envolve nesse mercado, nesse meio, que não seja apaixonado? Eu vou fazer essa correção também, a cria do Ricardo Minato Brandão, lá do Aras Aurora, lá da Nova Veneza, nasceu lá, mas ele pertence aqui ao seu Gonzaga, aliás, um grande abraço pra ele, esteve aqui com a gente, no sábado à noite, desfrutamos de bons momentos aqui, depois do primeiro dia de Copa de Marcha ali, às seis horas mais ou menos, terminou o jogamento dos machos, nós descemos aqui pro Redondel, onde o Guto Mota, o Carlos Augusto Amorim Mota, titulado o Kaam, que dá as suas iniciais, que tem as suas iniciais, ofereceu aqui uma churrascada deliciosa, de bife de ântico, muito chope artesanal, muito vinho, a noite fria, gostosa, e um monte de gente se aglomerando aqui pra ver um desfile legal demais dos animais, entre eles, esse que a Carol tá apresentando aí. A verdade é a seguinte, tem pra todos os gostos, tem pra todos os bolsos e oportunidades, o que a gente tá apresentando neste De Olho no Aras do Kaam, que vai até o dia 9, atenção, porque dia 9, a partir de 7 da noite, o canal do Boi vai mostrar o leilão especificamente. Se você não fizer a sua aquisição até lá, você vai disputar no martelo qualquer um desses 80 lotes que estão no catálogo do Marcha News, e você tem à disposição eletronicamente todos os lotes com filmagens como essa que você viu agora, ou essas. A gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar daqui o programa mais pecuária desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, volta amanhã no seu horário normal, daqui a pouquinho é só o tempo do Eder, meu amigo, Eder Campos, mostrar a sua bela fatia no ar, fazer a escalada no programa Na Batida do Martelo, a gente volta apresentando mais lotes, eu, Sandro e também Eduardo Guimarães nesta noite especial de segunda-feira. Fique agora então com Na Batida do Martelo, nos vemos dentro de instantes, até já.